E ele acaba fazendo o último gol dessa campanha, se tornando artilheiro da competição, ampliando a sua vantagem na artilharia da competição. São tacadas do mercado, do scout, que vão ajudando a fazer um grupo forte como esse também, né, Jéssica e Mansur? É muito emblemático o Júnior Santos fazer o último gol da campanha, porque é uma prova do quanto o Botafogo conseguiu ter o elenco robusto. Quando o Júnior Santos sofre a lesão, e ele era um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante, do início de temporada do Botafogo, a sensação é de que ali podia ter uma perda difícil de repor. E o Botafogo constrói um time que, em dado momento da temporada, a gente não lembrava da ausência do Júnior Santos, porque de tão bem que o time funcionava. Sobre a questão de acerto de mercado, gente, pelo amor de Deus, não é desmerecer trabalho nenhum. É evidente que a quantidade de acertos é brutal. Em qualquer time que remonta a elencos quase inteiros, você vai ter uma margem de erro menor. Agora, é natural, e aconteceu com o Botafogo muito claramente, a margem de erro diminuiu conforme o nível de investimento dos jogadores aumentou. Porque você vai numa pratilheira mais alta de jogadores, em que, em tese, a chance de dar errado é menor. Se você pega as primeiras janelas do Botafogo, como o SAF, em 2023, e a primeira janela de 2022, você vai ali identificar um número muito grande de jogadores também, que acabaram não vingando, né? Mas sobre o Júnior Santos, que vocês estavam falando, até para passar para a Jéssica aqui, é emblemática essa passagem dele, né? Acho que toda essa história, assim, se a gente pegar a história do Botafogo no ano, dos anos recentes, e a história da partida, ela é muito bonita, né? Porque, mesmo na dificuldade, mesmo na expulsão, parece que o Botafogo não tinha como ser campeão se não fosse através de um jogo de superação, e foi assim que aconteceu, de resiliência, ele teve que ser muito resiliente durante a partida. E o Júnior Santos entrando, né, na parte final, ele faz duas jogadaças, que davam a impressão, por que ele não entrou antes no jogo, né? Porque a bola, quando ela chegou no Júnior Santos, que era o sufoco, né? O Galo tentava abafar o Botafogo naquele momento, ele faz a primeira jogada, ele vai rabiscando, quase sai o gol do Botafogo. E na segunda, aí sai o gol, terceiro gol, já no último minuto, na redenção final. É uma história muito bonita, porque o Botafogo, ele só chega até, ele só constrói essa caminhada da Libertadores, ele só chega até aqui, porque lá no início teve o Júnior Santos. Isso é muito bonito da gente observar. É um cara que ele foi fundamental em um momento em que o Botafogo não estava tão forte assim, passava por oscilações, não tinha um elenco tão robusto quanto agora. Então é bonito que tenha sido ele o cara fazer o terceiro gol, ele merecia. Para ele isso é muito legal. Coroa, tudo que ele contribuiu com o Botafogo ao longo do ano. Espetacular. Realmente uma história muito bonita do Nilton Santos. É linda, né? Mas a do Júnior Santos também é especial. Eu estava pensando nessas coisas de misticismo do futebol. E você só chama o Edson, Viana? Viana, Eric, aí? Porque o Edson Viana está lá.